Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vim aqui pra mostrar e contar pra vocês os resultados que eu tive tomando essas capsulazinhas aqui da Luminos Air. Agora se vocês querem ficar sabendo o resultado que eu tive, é só continuar assistindo o vídeo. Eu já tava querendo comprar essas capsulas pra poder experimentar, tipo, muito, muito, muito tempo. Se eu não me engano, é uns 2 a 3 anos atrás. Só que sempre quando eles faziam uma promoção bombástica, eu nunca tinha dinheiro pra comprar, não tinha limite do cartão, eu não poderia pagar, aí a gente acabava adiando. Só que aí eu acompanho eles, né, no Instagram, no perfil deles no Instagram, e eu vi que eles comentaram que iriam fazer muitas promoções boas pro Black Friday. Então, tem uma amiga lá no trabalho que eu já tinha comentado com ela que eu tava querendo experimentar e ela disse que se eu conseguisse uma promoção muito boa, se eles fizessem, né, no caso, uma promoção muito boa, ela partiria comigo e a gente compraria juntos. E foi o que aconteceu. O Black Friday foi na sexta-feira. Quando foi na quarta-feira, eles enviaram um e-mail pra mim, se eu não me engano, acho que umas 9, 10 e pouca da noite. Eles liberaram, no caso, as promoções do Black Friday antes, pras pessoas que tinham se cadastrado, né, colocado um e-mail lá de exclusividade. Essas coisas aí que normalmente as lojas fazem pra liberar promoções antes do dia que eles liberariam, entendeu? Acho que vocês começaram a entender. Mas, enfim, eu mandei mensagem pra minha amiga, ela achou a promoção muito boa, então a gente comprou. Eu lembro que nós pagamos R$349,90. Eu vou deixar aqui, gente, desse lado da tela, o quadradinho que eu recebi por e-mail com a confirmação da compra. Lá ele informa o valor que nós pagamos, que foi R$349,90. Foi um kit que vinha com 6 potinhos. 6 potinhos? Não tem nada a ver isso, gente. Mas eles vêm com 6 potinhos desse daqui. Cada potinho desse daqui vem com 30 cápsulas. Eu não tenho uma cápsula agora pra mostrar pra vocês porque eu já tomei todas. Mas eu tirei uma foto que eu vou colocar aqui das cápsulas. Elas são rosinhas, exatamente dessa cor que vocês estão vendo aí na tela. E ela é muito bonitinha, só que eu achei ela um pouco grande. Eu fiquei com medo, realmente, de poder engasgar tomando isso. Eu acho que elas poderiam ser um pouquinho menores. Seria mais fácil de engolir. Mas, enfim, dentro desses potes, gente, vem com um negocinho que é um redondinho. Que ele é pequenininho. E dentro dele parece como se fosse partículas de açúcar. Bem fininha, bem fininha mesmo. E esse compartimento aqui, gente, ele deixa as cápsulas com um cheiro de... Vamos ver se vocês conhecem. Acho que vocês conhecem. Nesquik de morango, sabe? Porque tem o Nescau, que é de chocolate, e o Nesquik de morango. Sério, tem um cheiro muito forte de Nesquik de morango. Eu adoro, porque eu sou apaixonada por Nesquik. Mas a minha amiga, que compartilhou comigo a compra, ela não gostou, porque ela achou muito enjoativo. E, realmente, se você parar pra poder prestar atenção, ele é um cheiro muito enjoativo mesmo. Tipo, de verdade. Mas eu amo Nesquik, então, tipo assim, eu sou suspeita pra falar disso. Agora nós vamos comparar um pouquinho mais os preços. Eu vou deixar nesse lado aqui da tela, gente, o print da tela que eu tô vendo. Agora, porque eu tô acessando o site agora. Hoje é dia 9 de março de 2019. E eu vou mostrar os preços que eles estão vendendo agora. Pra comparar com o preço que eu comprei em novembro do ano passado. No Black Friday. Nós compramos esse kitzinho aqui, que é o de tratamento de 180 dias. Eles vêm com 6 potinhos de cápsulas. Então, foi bom a gente ter comprado esse kit. Porque ficou 3 pra mim e 3 pra ela. E compensou muito mais do que se eu comprasse um kit que venha só com 3. E um kit pra ela que venha só com 3. Então, saiu mais barato comprar esse kit com 6 e dar 3 pra ela e ficar com 3 pra mim. Aqui no site diz que esse kit com 6 fotinhos agora, dia 9 de março, tá saindo por 428 reais e 4 centavos. Nós pagamos na Black Friday 349 reais e 90 centavos. Então, foi quase 100 reais mais barato do que o valor que tá agora no site. Então, vale a pena comprar nessas épocas específicas de promoção. E o valor unitário atualmente tá 101 reais e 91 centavos. Eu lembro mais ou menos que na época, se eu não me engano, estavam 79 reais um pote só se você comprasse o unitário. Agora, gente, eu vou continuar aqui com o notebook na mão. Porque eu tô no site da marca da Luminous. E eu vou ler exatamente o que tá escrito aqui. E eu vou comparando com vocês o meu resultado com o resultado pretendido pela marca que tá aqui escrito no site. Pra começar, tá escrito assim. Luminous Hair Nova Fórmula. Esse kit que eu comprei, ele tá com a nova fórmula. Totalmente natural. Nosso queridinho é um complexo vitamínico que trata os cabelos de dentro pra fora. Sua nova fórmula importada dos Estados Unidos foi potencializada com fitonitina, um ativo exclusivo rico em vitaminas, minerais, proteínas, aminoácidos e enzimas que aumentam a resistência dos fios e reduzem até 95% da queda capilar. Além de promover muito mais brilho e força ao cabelo, o Luminous Hair garante um crescimento saudável e até 3 vezes mais rápido, podendo chegar a incríveis 4 centímetros por mês. Então, vamos começar. Vamos começar. Isso é o... Como é que eu posso dizer? É um geralzão. Agora eu vou falar pra vocês os benefícios que aparecem aqui no site e eu vou comparar com os resultados que eu tive, que eu senti com relação ao meu cabelo. Vamos lá. Unhas endurecidas e resistentes à quebra. Eu não consigo informar pra vocês se melhorou, porque as minhas unhas naturais, elas são muito fortes, elas são muito duras, elas dificilmente quebram, tipo, dificilmente mesmo. Elas já são muito resistentes à quebra. Então, eu não posso dizer que eu vi diferença, porque elas sempre foram fortes. Então, é um tópico... indispensável. Cabelos saudáveis e brilhantes. Atualmente, eu tô aplicando o ENE no cabelo e o ENE já deixa o cabelo um pouco mais brilhoso. Só que eu senti que durante esse tempo que eu tava tomando as cápsulas, o meu cabelo ficou mais brilhoso ainda. Ele ficou, tipo, muito bonito. E por conta do ENE, que deixa, né, que ele vai tingindo o cabelo de preto, eu senti que o meu cabelo ficou um preto muito brilhoso. Tipo, muito brilhoso mesmo. Quando ele tá de chapim, então, que os fios ficam certinhos, alinhados, gente, ele fica um espetáculo. É, tipo, realmente o meu cabelo ficou muito brilhoso durante esse uso. Recuperação de danos externos. Essa partezinha, gente, eu não consigo comentar muito com vocês, porque o meu cabelo, ele não estava com nenhum... Como é que eu posso dizer? Nenhum problema externo, sabe? Que, sei lá, não tava ressecado, ele não tava quebradiço. Tipo assim, ele tava bem antes de tomar a cápsula. E ele continuou bem tomando e continua bem sem tomar mais a cápsula. Então, eu não consigo dizer pra vocês sobre recuperação de danos externos. Porque o meu cabelo nunca esteve danificado externamente. Então, não consigo comentar sobre isso. Fios fortes e resistentes. Essa é uma parte, gente, que eu gostei muito dessas cápsulas. Porque eu percebi que antes de eu começar a tomar, meu cabelo estava quebrando um pouco. E depois que eu tomei, nesse período, né, em que eu estava tomando, e depois que eu parei de tomar, que eu terminei os três potes, eu percebi que o meu cabelo quebrou muito menos. Tipo, quebrou quase nada. Sério, quase nada mesmo. Então, sim, eu senti uma diferença muito boa na quebra. Quebrou muito menos o meu cabelo e agora tá quebrando praticamente nada. Esses dois últimos pontos que eu vou conversar com vocês agora, gente, são os pontos mais críticos. Críticos que eu falo porque... É... Eu fiquei chateada. Essa é a verdade. Eu fiquei realmente chateada. Eu esperava mais. Enfim, eu vou comentar aqui com vocês agora. Redução da queda. Meu cabelo estava caindo antes de eu começar a tomar o Luminous Health. Eu comecei a tomar as cápsulas no dia 1º de dezembro de 2018. Então, meu cabelo já estava caindo. Eu comecei a tomar as cápsulas, fiquei 3 meses tomando as cápsulas e o meu cabelo continuou caindo. É, continuou caindo da mesma forma. Não reduziu em nada a queda do meu cabelo. Ele continuou caindo na mesma quantidade, na mesma intensidade. Então, essa partezinha aqui de redução da queda, comigo não funcionou. Pode ser que com outras pessoas funcione, mas comigo não funcionou em nada. E o último é crescimento acelerado até 3 vezes mais rápido. Meu cabelo, gente, ele já tem um crescimento muito bom. Ele cresce bem rápido, associando os meus cuidados com a minha alimentação boa. Então, ele já tem um crescimento naturalmente bom. Só que tomando as cápsulas eu pensei o quê? Vai crescer muito mais rápido, né? Mas, meu cabelo sim cresceu nesse tempo que eu estava tomando. Mas, eu fiquei decepcionada porque eu pensei que ele fosse crescer muito mais. Principalmente comparando com as fotos que eles usam nos Instagram, no Facebook, nos anúncios deles. Da diferença da pessoa quando começa a tomar e depois de 3 meses. Nas fotos, gente, tem uma diferença drástica. Drástica mesmo. Essa é uma foto que eu peguei no site deles de uma menina que usou a cápsula por 3 meses. Olha a diferença que teve no meu cabelo, do cabelo dela. Gente, uma diferença absurda de crescimento. Então, eu realmente esperava que eu tivesse uma diferença absurda no crescimento. Visto que eu já tenho um crescimento bom, associado com as cápsulas, cresceria mais rápido. Mas, não foi muito bem isso que aconteceu. Agora, eu vou mostrar pra vocês o resultado que eu tive nesses 3 meses. E esse foi o resultado, gente. Eu usei a mesma blusa nas duas fotos, que é exatamente a mesma blusa que eu estou usando hoje. Uuuu! Porque, sei lá, eu queria usar a mesma blusa hoje. Mas, enfim, eu resolvi usar a mesma blusa nas duas fotos porque a minha blusa tem essa partezinha aqui meio oval nas costas. Então, ficaria mais fácil pra poder fazer a comparação. Lembrando, gente, que a segunda foto, que é a do depois, eu tô um pouco mais pra cima. O meu ombro, em comparação com a primeira foto, tá um pouco mais pra cima. Então, vocês têm que reparar exatamente na distância entre o meu cabelo e o finalzinho da barrinha da blusa. Vocês conseguiram ver que teve, sim, uma diferença. Mas, eu acho que teve uma diferença mais ou menos de uns dois dedos e meio de crescimento. Eu acho, não sei. Eu acho que dois dedos, talvez. Dois dedos e meio. Vamos deixar dois dedos e meio, pra ser generosa. Eu esperava muito mais, muito mais mesmo, de verdade. Então, eu fiquei um pouco decepcionada com o resultado. Então, vamos para as considerações finais. Eu senti que meu cabelo ficou muito brilhoso. E eu senti também que ele quebrou muito menos. Ele, tipo, quase não quebra mais. Ele, realmente, gente, ele quase não quebra mais. Só que ele não ajudou em nada na queda do meu cabelo. Em nada mesmo. Meu cabelo continua quebrando da mesma forma, na mesma quantidade que tava antes de eu começar a tomar. Então, tipo, um ponto super negativo. E ajudou mais ou menos no crescimento do cabelo. Bem mais ou menos. Lembrando que meu cabelo já tem um crescimento muito bom. Então, eu pensei que, por ele ter um crescimento muito bom, tomando as cápsulas cheias de vitaminas, meu cabelo cresceria muito mais. Porém, não foi isso que aconteceu. Então, é isso. Se eu pudesse tomar de novo, eu não tomaria. Sinceramente, eu não gastaria e não vou gastar meu dinheiro de novo tomando Lumis Air, por conta dos resultados que eu já tive agora. Então, eu já gastei dinheiro com eles uma vez e eu não pretendo gastar de novo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deem joinha aí no vídeo, se inscrevam no canal. Deixem comentários sobre ideias para os próximos vídeos, sobre a sua opinião do vídeo de hoje. E caso alguma de vocês, algum de vocês esteja assistindo meu vídeo, já tenha tomado essas cápsulas, comenta aqui embaixo o seu resultado, o que você achou da sua experiência, que eu vou adorar ficar papiando com vocês. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, eu encontro vocês no próximo. Beijinhos. Tchau! Tchau!